Hoje vamos falar do Yoga de Armadura Divina, um dos melhores controles que temos atualmente, mas ele é muito mais do que um controle, porque nesse vídeo você vai encontrar 5 motivos para investir no seu Yoga Divino. Pegando aqui os status do Yoga Divino, você vê que ele tem uma velocidade mediana, um ataque cósmico até legal, embora inútil a maioria das vezes, e você vê que ele é um personagem que, embora tenha um PVA, ele é um personagem muito papel. Mas agora vamos falar do primeiro motivo para você investir no seu Yoga Divino. Geladura. Geladura é um debuff exclusivo, toda vez que ele tiver aplicado essa geladura no adversário, o dano é referente ao nível do Suisk 1, tá? Começa aí com 80% e maximizado chega a 150% de dano, sendo que ele tem um potencializador de dano quando o alvo está congelado, tá? Por exemplo, aqui o botão no nível 3 causa 90% de dano, mas se o alvo estiver congelado, ele causa 100% de dano após a ação dele. E como nós aplicamos essa geladura? Nós aplicamos essa geladura no seu ataque base. No seu ataque base, a gente começa aí com 30% de chance de adicionar um acúmulo e chega a ter 100% no seu level máximo. Lembrando que ainda tem um acento de status, então é bem fácil acertar com o ataque base, quer dizer, se tiver em levels mais altos, né? Óbvio. A geladura dura por duas ações do inimigo, lembrando, ações é diferente de rodada, tá? E box acumulado até 3, ou seja, se o inimigo tiver 3, ele leva 3 hits. Se o inimigo tiver 1, 1 hit, 2, 2 hits. Por que isso? Porque nós temos também o seu skiff de gelo, que eu já vou falar um pouquinho mais que é o controle principal do yoga, ele sempre aplica 2 acúmulos de geladura, ou seja, você colocou alguém no skiff, ele vai causar 2 hits depois que o alvo agir, beleza? E a última forma de aplicar também geladura nos inimigos é pela sua passiva. Quando os inimigos removem o congelamento, ou seja, eles foram congelados e saíram do congelamento, há uma probabilidade dele aplicar geladura também por duas ações, beleza? Aqui também, conforme você vai upando o level dessa habilidade, você vai aumentando a probabilidade de acertar a geladura no inimigo. Lembrando que aqui é 1 geladora, ataque base 1 geladora, e no skiff são 2 geladoras, beleza? Agora vamos para o motivo número 2, skiff de gelo. A principal skill do nosso amigo yoga divino é o seu skiff de gelo supremo. O que acontece? Quando é lançado em inimigos, skiff de gelo tem 85% de chance, mais acertes de status, isso no meu level 3, vai aumentando o acerto de status conforme você vai subindo o level dessa skill, e ele inflige a prisão de gelo no alvo por uma rodada inteira. Aqui não é ação conforme é o congelamento. Congelamento é uma ação, ele perdeu ação, ele descongelou. Aqui não, ele pode ter 3, 4, 5, 10 ações. Ele perde a rodada dele. Então se o alvo estiver duplo turno, ele vai levar vários ricks, porque lembra da geladura? A geladura causa dano após o inimigo agir. Então se ele usar a geladura aí, ele vai perder a vez dele, vai causar aí a geladura, o dano da geladura. Ele vai ter uma nova ação, porém ele vai continuar ainda na prisão de gelo e vai tomar novamente outro dano da geladura. Isso é muito bom com ter duplo turno, né? Arashiki, por exemplo, o Arashiki não pode purificar, né? Mas Shun-MM, Alcauta do Shun-MM, você viu que o Shun-MM colocou a assombração em alguém, e isso coloca o Skiff naquele alvo, que ele não vai ter nenhuma das suas duas jogadas. É um controle bem diferente, como vocês podem ver. Não pode ser purificado, a menos que seja o Lune. O Lune é o único que consegue purificar isso daqui. Aqui tem uma desvantagem, não citado aqui, né? Mas aqui fala que ele anula apenas aquela rodada. Virou a rodada, ele sai do controle. Então, o nosso amigo Yogi Divino, ele só consegue controlar alvos que estão depois dele na fila. Porque se ele controlar alguém que está antes dele, ou seja, já jogou, quando acabar a rodada, na próxima rodada, ele vai descongelar, né? Sair da prisão de gelo e vai jogar novamente. Então fica ligado nisso daí, mostrando que a Speed é muito importante no Yogi Divino para controlar. Outra vantagem que ele também tem aqui no Skiff de Gelo Supremo, Quando é lançado em Aliados, o alvo é impedido de agir, ou seja, você controla, literalmente, o seu aliado. Porém, ele fica imune a todos os efeitos de dano. Isso aqui é muito utilizado, principalmente contra Tanatos. Tanatos vai explodir lá e aí ele é cancelado todo o dano. Beleza? Aqui fala que, inclusive, dano verdadeiro é possível dissipar, ou seja, é possível purificar. Também restaura PV equivalente a 35% do PV máximo da sua unidade aliada. Aqui vai aumentando a quantidade de IPV conforme o level da sua skill. Não purificou o Xion, vamos ver se o Lune purifica, né? Essa parte de congelar o próprio aliado é muito pouco utilizada, não tem ainda muitas estratégias. Eu mesmo não utilizo isso já que o bando está natos, então eu deixo a minha galera sempre livre, tá? Mas se você tem alguma jogada referente ao skiff de gelo que não seja contra Tanatos, comenta aí embaixo quando que poderia ser útil aqui também, beleza? Essas são as duas versatilidades que o skiff de gelo pode proporcionar estrategicamente na luta. Agora vamos para o motivo número 3. Selo de gelo. O selo de gelo, ele é um debuff que é muito bom na formação de gelo, né? Aqui ele consegue aplicar um debuff, né? Do selo de gelo, estilo a vibe do Kamas, do Yogurt Sisner. Ele coloca um em todo mundo nas rodadas pares. Rodada 2, 4, 6, 8 e por aí vai. Ele coloca um automaticamente em todo mundo, potencializando bastante o Yogurt Sisner congelar a formação do oponente completa, tá certo? Nas rodadas pares. Outro detalhe também, que mesmo se você não estiver utilizando a formação de gelo, a partir da rodada 2, que é quando ele vai aplicar o selo de gelo, ele tem a mesma passiva do Yogurt Sisner, Isaac de Krak e do Kamas. Que se ele atacar alguém que já tem o selo de gelo, ele tem 8% de chance de acerto de status, bônus para cada selo de gelo inimigo para congelá-lo. Isso é muito interessante, porque ele ataca, né? Ele causa dano com a geladura passivamente também, certo? Então o inimigo agiu, está lá com a geladura, tomou dano, ele causou dano. Ele pode congelar passivamente os inimigos, causando dano com a geladura. Isso é da hora demais. Principalmente quando você está usando um time de gelo, né? Porque ele tem mais chances aí de colocar geladura nos oponentes quando eles estão descongelando. Isso aí deixa o nosso Yogurt Sisner divino muito foda, beleza? Agora vamos para o motivo número 4. Formação, controle. O nosso Yogurt Divino, ele não é apenas útil para a formação de gelo, né? Mas outros times de controle, ele também causa reforço. A aura congelante ressoa e causa dano equivalente a 120% do ataque cósmico do Yogurt de armadura divina. O dano aumenta conforme você vai upando o level dessa skill. Então ele vai causando um dano extra aí nos seus inimigos. E isso é bem da hora por causa que se você aplicar um Cosmic Debuff, então toda vez que ele está causando dano aqui, ou até mesmo com o Lune, que o Lune é um excelente parceiro dele, ele vai aplicando o queimador, ele vai aplicando aí Debuff no inimigo também. Por exemplo, vamos citar aí os parceiros dele agora, né? O Impinus é bastante utilizado. Formação de gelo em geral é bastante utilizado. O Chakra de Virgem, mas somente com o Silêncio, tá? O emudecer do Chakra de Virgem não é considerado controle aqui no jogo. Minus, Shundi Andromeda, Sacerdotisa. Então são alguns exemplos aí de formação, controle, que dá para utilizar e reforçar o dano do Yogurt Divino, né? Ele causando mais dano extra. E como já citado, o Lune, bufando o Yogurt Divino, ele começa a distribuir ainda mais queimadura, dando esses ataques passivos dele também com a Geladora também. Então é muito da hora o Lune com o seu Yogurt Divino. E por último, vamos para a finalização. Vamos falar da sua skill aqui, pode Diamante Suprema, eleita por muito, sei lá, a skill mais inútil dele, porque, assim, ele tem um multiplicador de dano legal, começa aqui com 400% de dano, mas a gente cosma o Yogurt Divino como suporte. Então já fica um pouquinho estranho aí que você vai reduzir o dano do seu Yogurt Divino. Mas beleza, 400% de dano é um dano até ok, né? Ficaria, assim, mais ou menos a vaga do 1000 para um hit do 1000, tá certo? Maximizado fica com um dano até legal, 600% de dano. E ele ainda causa dano extra se o inimigo estiver congelado ou com gelo negro. Porém, tem a Zika que ainda remove o congelamento. Isso é um problema e por isso que é a finalização. Você só vai usar mesmo, tá faltando poucos pontos de vida lá do adversário, você vai lá e finaliza ele com o pó de Diamante Supremo. É uma skill que a galera não gosta, porque, tipo assim, a gente usa aqui o Skiff de Gelo, o Skiff de Gelo controla o inimigo e ainda coloca, né, as nossas geladoras que vai causar dano no inimigo. Agora nós iremos falar sobre desvantagem, depois Cosmos e depois vamos fazer uma gameplay. Mas antes, não esqueça de deixar o meu lado para o canal, deixando seu like, a sua inscrição, se possível compartilhar, beleza? As maiores desvantagens do Yogi Divino é... Primeiro, ele não consegue congelar todo mundo, porque quem jogar primeiro do que o Yogi Divino, ele não consegue congelar. Isso é um problema, normalmente, personagens de classe S, ele não consegue congelar, como aqui é um Kano, um Hypnus ou outros personagens que o oponente socou de Speed e superou o seu Yogi Divino. Aí você não vai poder controlar eles. Outro problema do Yogi Divino é o nosso amigo Minus, tipo, você vai ter que controlar o Minus. Porque se o Minus controlar o seu Yogi Divino, ele vai ficar congelando o seu próprio time, lembra? O Yogi pode usar a prisão de gelo no seu próprio time. Aí o Minus vai controlar o seu Yogi, você vai perder um personagem, né, que é o Yogi, e o Yogi vai tirar mais um personagem seu, e é muito chato. E, olha só, se o oponente tiver o Minus, ou você estiver utilizando o Minus contra o Yogi Divino, esconde o Minus pro Yogi não controlar o Minus, beleza? E pra fechar, temos a desaceleração, né? O nosso amigo Hypnus aqui, ele consegue usar o Colapso, que aí, lembra, o Yogi Divino não consegue controlar alvos mais rápido do que ele. Então, se diminuir a velocidade do Yogi, ele vai ter menos personagens para controlar aí do adversário. E isso é somente do Colapso do Hypnus, mas também temos o Cosmo desacelerador, que aí acaba mais ainda com o nosso Yogi Divino, deixando ele lá para o final da fila, e pedindo que ele controle alguns adversários. Isso aí é bem chato quando você está usando o Yogi Divino. Caso você esteja enfrentando, já está aí uma estratégia para enfrentar o Yogi Divino. Referente a Cosmos, o meu Yogi Divino está de mandalo, porque ele é muito papel, às vezes um cânone já quase finaliza ele, mas rola de colocar um dente de dragão também, ou o Cosmo de Debuff, como eu citei para vocês, um Jacinto, desacelerador, elfo de sangue, enfim. Ele vai aplicar o efeito do Debuff várias vezes. Então, é uma estratégia adicional que você poderá utilizar aqui. Como o nosso amigo Yogi Divino precisa de muito Speed para ele ter mais chances de controlar mais avos do inimigo, é muito importante o Speed. Então, fica ligado aí, Speed de sub-atributos vai ser muito importante. Ele precisa de acento de status para congelar e colocar prisão de gelo também. Então, aqui é o melhor, é o Seiya, mas na verdade a melhor opção seria o GD8, né? Mas já o GD8 com Speed é outro, os 500. Beleza? A Scalate aumenta o acento de status com velocidade, é perfeito, mas se você quiser colocar uma Lan 9 que aumenta mais ainda a Speed, né? Aumenta aí uns 20, 30 de Speed, eu acho, a mais aproximadamente. Fica aí a seu critério de substituir aí o acento de status para aumentar mais aí a velocidade final do Yoga Divino. Fechou? Mas a Scalate normalmente é o mais utilizado. Reforço que já tem vídeo no canal da utilizando o Yoga Divino sem upskill. Usando ele tudo um, vocês vão ver que ele joga até legal, não é tão monstruoso, perde bastante aí no dano. Mas se vocês quiserem ver esse vídeo, vou deixar linkado nos cards também, mostrando ele no PvP e usando a formação de gelo que eu utilizo, tá? Até mesmo com os upskill aí do utilizo, o Yoga Divino da mesma formação de gelo do vídeo dele, usando ele tudo um, beleza? Então um vídeo adicional aí se vocês quiserem ver como é ele bem... baratinho, podendo dizer assim. Então beleza, eu já vou controlar aqui. Deixa eu pensar. Talvez poderem ser o Oxelts, porque o cano dele vai me arrebentar, né? Acho que eu vou aqui já no nosso amigo cano, né? Que ele vai incomodar bastante. Aqui ó, geladura, tá vendo? Esse ceninho aqui, ó, vermelho, quer dizer que é a geladura. Após o cano agir, vocês vão reparar que ele vai tomar dois ricks, né? Por causa da geladura. Acho que é dois ricks, se não me engano. Vamos atacar aqui. Olha, ele causou dois ricks duas vezes, né? Parece que ele causou duas vezes ricks, sei lá também, enfim. A gente descobre isso depois, mas ele causa dois ricks, então por geladura. Mas na próxima, eu vou congelar ele de novo. Eu acho que vou congelar ele de novo. Então vamos colocar aqui no Shun. E vamos colocar aqui no Odisseus. Que deve ter ativado o revívio, né? O Ayori, ele combina bastante com o Yoga Divino. Por causa que... O cara sempre vai ficar congelado até o final da rodada, né? Isso aí é um complicador, né? Na minha June. Ele só não pode ir no Ayori. Ele foi no Ayori, velho, que rompado. Mas eu vou dar dois turnos para o Ayori, mesmo assim. Eu quero finalizar o Shun já na rodada 1. Eu acho que ele vai... Reviver, né? Então vamos aqui no cano. Eu já gastou Revive, sacou? Beleza, vamos aqui no cano de novo. Olha, parece que deu... É isso mesmo. Eu acho que é 2x por selo. Então vamos atacar ele aqui de novo. Vamos dar o perdido. Deixa eu pensar aqui em quem que eu vou... Eliminar aqui. Vamos, Shun, de novo? Vamos, Shun, de novo. Aqui se eu congelasse também o Misha, como ele está com duas rodadas, eu poderia neutralizar ele também, né? Mas enfim, não fiz essa jogada. Não fiz essa jogada. Não fiz essa jogada. Não fiz essa jogada. É, foi no Misha. Vamos ver se eu consigo finalizar aqui o... Nosso amigo... Ah, esse cara é arrombado aqui. Vamos gastar 2 de energia. Fechou, bonito. Ó, vou controlar o Misha aqui, ó. Ele vai tomar duas vezes pra ele parar e ser trouxa. Só pra mostrar, né? Eu deveria ir no cano? Eu deveria ir no cano, mas não. Porque o cano dele vai dar 2x. Ele pode finalizar o meu ioga aqui, né? É, não foi dessa vez que ele quis? Deixa eu pensar. Vamos aqui no Odisseus. É, se ele colocou estilhaçada, a gente não vai saber, né? Mas a minha June vai perecer, infelizmente. Ah, ele tá sem energia, né? Então só lamento. Ó, foi duas vezes, porque ele deu dois turnos, né? Do Shun MM, então toma duas vezes também. Pra deixar que você trouxe. Ah, não. Eu não deveria ter passado pra Ayori, não, daí. Esqueci da marca do olho. Mas vamos finalizar aqui. Nossa, eu bebi de vida. Então vamos dar aqui, ó. Aena foi e eu fui também. Então vamos controlar aqui o Misty, só pra ele perecer mesmo. Porque o Tarnathus sai, né? Do Skiff aqui. Embora o Tarnathus, eu acho que eu vou eliminar ele, hein? Eu acho que eu consigo eliminar o Tarnathus. É, deixou a June viva ainda. Ah, a June pereceu. Pereceu ali também. Então é isso, cabelo dos Amazonas. Esse foi o vídeo de hoje. Comenta aí o que vocês acham do Yorio Divino. Faltou alguma coisa aí que eu não comentei sobre o Yorio Divino? Deixa aí nos comentários alguma vantagem, alguma desvantagem a mais não citada no vídeo. E claro, mais vídeos de review no canal. Tem a playlist nos cards e na descrição também. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui!